O período de férias ainda nem chegou e a Guarda Civil Metropolitana já está preocupada com a quantidade de linhas cortantes apreendidas somente em uma apreensão desse tipo de material. Iniciamos a operação com a apreensão recorde já neste ano. Foram 97 carretéis, 590 pipas em um local que estavam sendo comercializados com material cortante. A campanha Pipa Sem Serol foi lançada pela Prefeitura de Goiânia por meio da Guarda Civil Metropolitana no dia 3 deste mês e vai até setembro. A campanha faz parte dos esforços das forças de segurança para evitar acidentes e até tragédias por causa do uso de material cortante nas linhas usadas para soltar pipa. De acordo com dados do Observatório de Violência e Segurança, nos últimos dois anos, Goiânia não registrou acidentes com vítimas fatais envolvendo linhas de pipa. Já tivemos acidentes na traqueia do motoqueiro que pode levar a óbito ou deixar em estado grave em hospitais. Então é uma brincadeira que se não feita da maneira certa, leva em risco a toda a sociedade. Com as operações feitas pela GCM, o número de materiais cortantes apreendidos também cresceu. A fiscalização tem sido intensa em todas as regiões de Goiânia. O que chama a atenção é a criatividade de quem usa esse tipo de material. O que eles buscam geralmente são materiais extremamente cortantes, como a linha chilena, que a gente já conhece. Mas agora também eles inventaram e estão usando uma outra linha, que é a linha de nylon, mais cortante e também mais difícil de ser quebrada. 2010 foi o pior ano com números alarmantes de tragédias envolvendo a linha Concerol. Quatro pessoas perderam a vida naquele ano por causa dessa brincadeira sem graça. Mas devido aos esforços da GCM, esses números só diminuíram de lá para cá. Quem solta pipa usando esse tipo de linha cortante e for flagrado pode responder na justiça. Se quem soltar essa pipa for menor de idade, os pais vão ser responsabilizados. E os pais são sim responsabilizados pelas atitudes do seu filho. Então se a criança é menor de 12, elevado à ECA. E se ela é maior, já é elevada à delegacia que apura atos infracionais. E o maior de idade, ele já responde sim pelos seus atos. O comandante orienta como fazer para ter uma brincadeira saudável na hora de soltar pipa. A orientação é que se realize ali a utilização da linha 10, que é uma linha própria para a pipa. Ela já é comercializada, uma linha branca. E que se solte a pipa de preferência em locais amplos. Um campo de futebol, uma praça bem, com espaço amplo, que assim evita-se maiores acidentes. Luan ama soltar pipa e sabe que isso tem que ser feito da forma certa, para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Eu vi que você não usa o cerol, né? Não pode. É, porque tem perigo de cortar as pessoas que passam aí, acontecer algum acidente. Dá para brincar sem usar esse material, né Luan? Dá. É muito melhor. Sim. Menino que se comporta e não solta pipa usando as linhas cortantes, ganha ponto com a GCM. E é até autorizado a entrar na viatura e acionar a sirene. Aí!